Bom, e hoje à noite tem espetáculo de teatro no Centro Cultural Lili Bremer. Os alunos vão apresentar duas peças que prometem emocionar o público. Belos cenários, figurinos caprichados e atuações que prometem cativar a plateia. Os estudantes de teatro do Centro Cultural Lili Bremer fazem os últimos ajustes para as duas apresentações desta noite. Alice no País das Maravilhas, uma história cheia de enigmas e simbologias com personagens emblemáticos. E o Rei do Show, que trata do universo do circo, com performances de acrobatas e canções para encher de emoção o ambiente. A gente está desde o ano passado ensaiando, já está tudo pronto. O Alice no País das Maravilhas vai ser um espetáculo do Infanto Juvenil e o Rei do Show vai ser um espetáculo do Teatro Adulto, aqui do Lili Bremer. Vai ser um espetáculo para todas as idades, não tem restrição contra o público, é bem livre para todo mundo. É um espetáculo bem legal, vai contar uma história bem bacana. A história de Alice no País das Maravilhas é a história de adaptação do Tim Burton. E o Rei do Show vai ser a adaptação do filme mesmo. Os espetáculos integram a apresentação anual dos estudantes de teatro, que estava marcada para o ano passado e teve que ser adiada por conta das enchentes. A gente está se preparando já faz mais de seis meses, todo mundo estudou bastante, leu várias vezes o texto. Estamos animados, também nervosos, porque finalmente chegou o grande dia que a gente tanto espera. Os ingressos para esses dois espetáculos podem ser adquiridos aqui na Secretaria do Centro Cultural Lili Bremer. Custam 20 reais, um valor promocional para todos. E alunos matriculados aqui no Centro Cultural têm entrada gratuita. É um momento especial em que estudantes de teatro como o Gustavo mostram o talento. Ah, eu sempre achei muito legal essa ideia de fazer arte, eu sempre gostei bastante de dança, canto, essas coisas. E eu acho que o sentimento de estar em cima do palco, fazendo tudo na hora, é muito gratificante. A apresentação especial começa às sete e meia da noite no Centro Cultural Lili Bremer. Eu convido todos vocês a assistirem esses maravilhosos espetáculos, Repretas de Magia, onde nós embarcamos em duas aventuras incríveis, com boas lições. É muito bom, porque vão ser dois espetáculos para a família inteira, sabe? Não é ou muito infantil, ou algo muito adulto, é para a família toda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.